Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial aqui no nosso canal. E a programação de hoje ela vai para o quadro curso de Sony Vegas. E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer um efeito com o contraste nos nossos vídeos. É bem legal pessoal, então vamos ver como se faz isso agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui já na interface do programa Sony Vegas e antes de começar esta grande aula eu gostaria de falar que esta aula foi solicitada pelo meu grande amigo aí, meu irmão, meu camarada, assinante do canal, o meu irmão Gideoni. Ele viu um efeito desse que eu vou te mostrar agora, né, nesse vídeo, ele viu em um outro vídeo e me passou. Ele me perguntou, pastor, como que faz esse efeito, tem como fazer, é complicado e tal. E eu falei com ele, pastor, não, mas isso aí é um efeito feito com o próprio contraste, né. O contraste é algo que você utiliza para poder melhorar o vídeo, né, melhorar a diferença do brilho, né, da gama, essas coisas assim. Mas pode-se usar um efeito que fica bem bacana aí no vídeo, tá bom? Eu estou aqui com um vídeo aqui de futebol, né, porque o vídeo que ele me mostrou foi de futebol. Aqui já na timeline, tá, transportei para cá. Eu sempre falo isso, pessoal, mas eu não canso de falar e nem nunca vou deixar de falar. Todo vídeo que você transportar para a timeline, você precisa tirar o remostro inteligente. Está vendo aqui como está? Porque essa imagem está em slow motion, né, e veja aqui que está com um sombreado, né, um fantasma, um rastro. Que é justamente isso aí. Estou vendo aqui duas pernas e tudo mais. Então, para fazer isso, sempre quando você trouxer um vídeo para cá, qualquer que seja o vídeo, tá? Você vai clicar aqui, seleciona primeiro o vídeo e clica com o botão direito do mouse. Vem aqui em propriedades. O pessoal está se falando até já, pastor, você já se diz de pós-salt, ah, der, mas nunca esqueça de fazer. Que a diferença é muito grande. Olha, desabilitei, vem habilitado, desabilitei, vou dar ok. Repare aqui na imagem, pessoal. Olha o que vai acontecer. Que perfeição, né? Então, não esqueça de fazer, porque se você renderizar daquele jeito, o seu vídeo vai ser cheio de rastros, cheio de sombras, cheio de tudo. Tá bom? Então, está aqui. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Eu vou já aplicar o efeito a partir daqui. Você vai vir aqui, ó, efeito de evento. E você vai procurar aqui, pessoal, o plugin de contraste. Eu vou pegar aqui o comum mesmo. Aqui, está vendo aqui, a brilho e contraste. Vou botar aqui, anadir e aceptar. Então, já entrou aqui já a janela de configurações do contraste. Então, como eu havia falado, o contraste serve para isso aqui, ó. Tecnicamente, tá? Para você, ó, tá vendo? Regular, ó. Bota mais, a imagem mais nítida. E tudo mais. Tá vendo? Aumentou aqui a potência do branco. Você pode também aumentar aqui, ó. A potência da parte escura. Aqui no brilho. E assim, regular a sua imagem. O que que é esse efeito contraste? É justamente isso aqui, ó. Você puxa um pouco mais o contraste e você reduz o brilho, tá? Que dá mais ou menos... Aí você vai regulando aqui, ó. Que é mais ou menos assim, ó. Fica essa imagem, tá vendo? Parece um efeito. Parece que tá uma coisa escura por cima deles. Você pode regular o efeito do jeito que você quiser. Tá? Então, eu vou deixar mais ou menos assim. E vou dar um play aqui pra rodar pra gente analisar. Ó. Vai analisando aí, tá vendo? Aqui você pode diminuir mais ainda. Pra ficar o efeito ainda mais, ó. Você aumenta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Com efeito e sem efeito. Ó só. Ficou bacana. Então, pra você fazer aí a claridade, né? Do efeito, a proporção do efeito, você usa como você preferir. Mais claro, mais escuro, tá vendo? Como tá bacana. Então, meu irmão Gideoni, é assim que a gente faz esse efeito aí com contraste. Tá? Você pode mexer aqui nas proporções e ir melhorando, né? Botando aí do seu gosto. Feito e efeito. Isso aqui é bom pra clipe, né, pessoal? Nada que vai assistir porque a imagem, ela tá danificada, né? A gente criou um efeito aqui nessa imagem. Então, pra clipe é legal. Fez aqui, botou o efeito na parte que você quer do vídeo. Aí depois é só você renderizar aí, em qualquer que seja o formato, que vai ficar bacana. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero aí que o Gideoni tenha gostado, tá? E que todos vocês também tenham curtido um efeito bem bacana que você pode fazer com o plug natural aí do Sony Vegas. Quem gostou, deixa aquele gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe também nas suas redes sociais. Porque fazendo assim, você ajuda bastante aí no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. E aí, quem ainda não é inscrito no BPVTV2, se inscreva para não perder as novidades. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPVTV2. E aí, quem ainda não é inscrito no BPVTV2.